Fala os cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Notícia do Cão, né? Então vamos dar uma... Antes da gente começar aqui, esperar a galera ir entrando, dar uma espalhada aqui, e a gente já começa a live do Notícia do Cão, beleza? Então, para todos que vocês que chegaram agora, vocês já sabem... Peraí que tá dando uma travada aqui, o Facebook sempre dá uma travada de leve, tá? Tá? Pra quem chegou agora, já vai e escreve aí se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, pra eu saber se tá tudo certo, se eu preciso arrumar alguma coisa aqui que tá fora de ordem, que tá fora do lugar, que precisa mexer, tá bom? Então escreve aí, dá uma curtida, dá uma comentada, qualquer coisa do tipo, só pra eu saber se tá tudo ok. Tá? Enquanto isso, eu vou dar uma chamada aqui na galera, tá? E a gente já começa a nossa Notícia do Cão. Só um momento. Vamos lá. Beleza. Peraí que eu já vou ler. Tudo certo, meu querido. Abraço. Valeu, Thiagão. Tamo junto, cara. Show de bola. O Thiago tá em todas também, hein? Show de bola, meu amigo. Você é um seguidor fiel. E hoje nós vamos numa notícia diferente, né? Uma notícia... Enviada pela aluna... Deixa eu confirmar aqui o nome dela pra não falar besteira. Julia. Não, desculpa. Juliana. Enviada pela Juliana. Então vai ser a notícia de hoje. Vou fazer um storyzinho aqui, de leve, e avisar a galera que já está no ar o Notícia do Cão de hoje. E aí a gente começa a nossa matéria, beleza? Ficou um pouco corrido, galera, pelo seguinte fato. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu... A hora que eu publiquei, a hora que eu postei, eu entrei no YouTube da Anne. Aí eu tava no YouTube dela. Aí eu falei, tá porra, mano? Tô no YouTube da Anne. Tá errado aqui. Se você não conhece, a Anne é minha esposa e o YouTube dela é annecorreia.catlion. Tá bom? Alô, Instagram ao vivo agora no YouTube. Desliza pra cima. Notícia do Cão vai começar. Show de bola, galera. Vamos lá de Notícia do Cão. Vou postar o link aqui pra vocês exatamente agora. E é isso. Bora. Valeu, obrigado aí a quem esperou. Vocês são fantásticos. Essa notícia foi enviada hoje, tá? Pela Juliana, uma das minhas alunas. Pra quem é aluno do Manual do Cão Ideal, já sabe qual é a hashtag que tem que usar aqui. Hashtag Impacto MCI, pra eu saber quem é aluno e quem não é. Tá? E pra quem não é, essa é a notícia aqui, ó. Acabei de publicar a notícia no chat nosso aqui, que a gente vai batendo um papão. Fechado? Bom, galera. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a notícia. É uma notícia. Vamos dar o crédito à notícia, né? Óbvio. É o site Totós da TT. Beleza? Tem Instagram, tem Facebook, tem tudo aqui nesse site. Tem um conteúdo bem legal. Não cheguei a fuçar muito, não. Porque foi meio que rápido, mas eu só tô em busca da matéria. É uma matéria da Lohane Luz. Lohane é jornalista e apaixonada por cães. É assim que ela se descreve aqui embaixo. E vamos ver o que que fala a matéria dela. Sobre homens que ensinam cães e cães que tornam homens melhores. Eu já me senti um tanto quanto impactado só com esse primeiro nome aqui, primeiro headline, a gente fala aqui assim. Mas é o título da notícia, né? Então vamos lá. Descobri a ausência da Dutch Cell Doggings por acaso. Enquanto pesquisava sobre proteção animal na Holanda, o país sem cães de rua. Puta, a Holanda é foda, né, cara? Não tem um cachorro de rua na Holanda. Isso é fantástico, né? O que essa fundação faz me emociona de verdade. E a possibilidade de inspirar uma iniciativa parecida em nosso país me motiva a compartilhar o que eu descobri. Trata-se de uma fundação que coloca junto por oito semanas cães difíceis que moram em celas de abrigos e detentos ou também pessoas em recuperação por uso de drogas, incluindo jovens. Juntos pela liberdade. As fundadoras gostam de dizer É sábio que cães socializados têm muito mais chances de serem adotados do que aqueles que ainda não aprenderam a lidar com essas, com as suas emoções. É sabido também que animais maltratados pelas ruas Deixa eu aumentar aqui que tá um pouco pequeno pra mim Maltratados pelas ruas ou pelo abandono tendem a ter comportamentos arredio ou apresentar dificuldades da adaptação. O adestramento os torna mais propensos a ter uma casa amorosa. E enquanto os prisioneiros ensinam, sendo responsáveis e conscientes dessa mudança que promovem na vida dos cães. Algo muda na vida deles. Também autoimagem positiva, renovada, senso de serventia e a importância. Além de uma amizade marcante, sem preço e pra toda vida. Veja o que diz o site DUT, 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 GANDUT, acho que é DUT, tá? Então, gente, pelo que eu já pude me conectar aqui bem de leve nessa matéria nesses dois parágrafos aqui da matéria, é o seguinte Primeiro ela fala sobre a Holanda, que lá não tem cães de rua e aqui eu acho que seria o mundo ideal não existir cães de rua Esses dias a Anny foi na Patch Experience, enquanto eu tava no meu treinamento lá e ela foi lá na Patch Experience, não sei se alguém foi na Patch Experience se alguém foi, fala aí que foi e a gente bate um papo. E ela foi assistir a palestra do Jackson Galaxy, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um cara que lida com gatos lá nos Estados Unidos, ele é famosão e ele é bem foda mesmo, né? Ele tem um propósito bem grande, assim como eu tenho e como a Anny tem. E uma das coisas que ele falou na palestra dele é que ele acredita que todos os gatos merecem um lar E eu também acredito que todos os cães merecem um lar, sim Eu não gosto quando eu vejo o cachorro na rua Eu não gosto quando eu vejo o cachorro solto Eu não gosto quando eu vejo o cachorro jogado, o cachorro morrendo Essas notícias de cachorro eu tento evitar bastante, né? Principalmente de morte aqui, né? Tipo, ah, o cachorro foi... Encontraram o cachorro preso num saco de lixo Então, tipo, se vocês me mandarem notícia assim, eu não vou ler Porque eu não abro e tá tudo certo, tá? Mas eu acredito, sim, é um propósito de vida que Eu, assim como a minha vida foi transformada, né? Pelos meus cães Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz E eu acredito que muito por causa deles Eu acredito que os cães proporcionam uma melhor qualidade de vida Pra todas as pessoas, tá? Essa é a minha visão sobre ter um cachorro E eu acredito e vou levar isso pra frente Sempre que eu puder Então, a minha visão é essa, tá? E o que essa matéria vem falando aqui no começo é o seguinte Que cães estão... Quando a gente pega já logo de cara, né? Aqui o título dela é Sobre homens que ensinam cães e cães que se tornam melhores E homens que se tornam melhores Então é muito do que eu tô falando aqui Essa matéria, ela traz homens que provavelmente estão presos lá na Holanda Que vão fazer um trabalho de extrema importância Pra reabilitação de cães Pra que esses cães sejam adotados Pra que esses cães tenham lar e não vivam em abrigos, né? É um dos trabalhos que eu faço Com o pessoal da ONG Amigos São Francisco, né? Eu tenho que fazer um trabalho de identificação de perfil Pra que os cães adotados Sejam destinados a famílias corretas Pra que haja a menor quantidade possível De... Como chama? De devolução, né? E é até pelo meu excesso de trabalho aqui, né? Que eu venho tendo, né? Que eu venho fazendo Eu até tô em dívida com o pessoal da ONG Amigos São Francisco, né? Já faz um bom tempo que eu não faço Uma reestruturação lá Uma... Um trabalho lá, né? Sobre... Sobre esse match perfeito E eu tô até devendo isso A Gabriela até me cobrou outro dia Preciso ir lá Né? É um trabalho voluntário que eu faço Geralmente a gente faz com 60 cães E a gente vai fazendo E aí quando chega em torno de 10 a 15 cães Que ainda não foram adotados A gente faz de novo o trabalho com os novos cães Tá? Mas esse trabalho aqui Que tão falando aqui É sobre... É... Presidiários, né? Que se tornam responsáveis Então prisioneiros ensinam Sendo responsáveis E conscientes dessa mudança Que promovem na vida dos cães Algo muda na vida deles Também Autoimagem positiva, renovada Senso de serventia E de importância Além de uma amizade marcante Sem preço para toda a vida Veja o que diz o site Dutch Então vamos lá Até homens mais rígidos E fechados Se abriram O homem e o cachorro Ambos presos Contra a sua vontade Foram capazes De ajudar Um ao outro aqui O prisioneiro Transformou Um cão Complicado Em um bom cão De família Mas essencialmente Ele treinou A si mesmo E com os resultados E com resultados E assim Como para o cão Esse treinamento especial Também deu início A uma nova vida Aos participantes É terrível perder a liberdade De como pessoas E como cachorro E aí eu posso Vou acrescentar aqui Como cachorro Também é terrível Se a gente for pensar No processo De etologia Então No estudo De etologia Os cães Eles têm Uma vida Que é uma vida Vivida No mato No mato No processo De caça E de tudo mais Então Para os cães A gente Trazendo ele Para dentro Da nossa casa A gente está Mantendo o nosso cão Prisioneiro Se a gente for pensar Entre aspas Por isso que A gente precisa Dar uma melhor Qualidade de vida A gente precisa Dar estímulos mentais Estímulos físicos Para que o nosso cão Não seja O prisioneiro Então cuidado aí Se o seu cão Vem sendo prisioneiro Dentro da sua vida Ou dentro da sua casa Estamos aí Continuando aqui Estamos felizes Em dar uma segunda chance Fazemos isso Permitindo que os cães De abrigo Sejam treinados Por detentos Para que eles Tenham uma chance Melhor de encontrar Um novo lar Nós nos Concentramos Nos cães Mas indiretamente Também ajudamos Pessoas Há alguns anos Atrás E eu não sei Te dizer exatamente Quantos anos atrás Mas eu me lembro Ah Foi quando a gente Fez o processo De retirada Dos cães De extrema Agressividade Do centro De controle De zoonose E a gente Levou esses cães Para reabilitação Lá no centro De treinamento Do Jorge Pereira Vocês devem conhecer ele Que eu falo muito Dele aqui Do meu mestre E eu me lembro Que um dos vereadores Ou um dos caras Lá do Do vereamento Ah sei lá Como é que fala Eles tinham um projeto Não era um projeto Para detentos Treinarem cães Mas era um projeto De treinadores Treinarem Passarem por uma especialização Com a nossa equipe Que era uma equipe Constituída pelo Jorge E aí Ele Eu acho que Eu fazia Eu fiz parte E aí tem outros adestadores Que fazem parte Dessa equipe Que é a equipe do Jorge Que eles passariam Por um processo De treinamento Uma especialização Lá no centro De controle de zoonose Aqui de São Paulo Para quê? Para melhorar O comportamento Desses cachorros Para que eles pudessem Ser mais adotados Ou para que eles Fossem mais adotados Na verdade Então esse foi um projeto Que ia rolar E aí Eu sei que teve Uma eleição Etc E tal E esse vereador Que tinha esse projeto Acabou que não entrou E por ele não ter entrado O projeto não rolou Mas era um projeto Que estava em mente Se algum vereador Assistir isso aqui E tiver Afim de fazer Bora conversar aí Né? Mas é mais ou menos isso Ia rolar Mas não rolou Mas essa ideia É muito boa Eu acredito que já Deva ter tido aqui Para detentos Treinarem cães Acredito que Possa trabalhar também Alguma coisa do tipo Né? Aí ela fala de novo A Dutch Cell Dogs Trabalha em conjunto Com vários abrigos Na Holanda Aliam-se ao projeto Além de presídios Centros psiquiátricos Forense E instituições Judiciais Nacionais Para jovens São de lá Que vêm Os treinadores Há um cuidado Trabalhoso Das partes Envolvidas Em montar Uma dupla Pessoa-cão Adequada Instrutores Da Dutch Cell Dogs Orientam Os presos A ensinarem O animal E acompanham As sessões Também Há uma monitoria In loco Designada Pela instituição Visitada A qual o destino Pertence Por dois meses O cão é levado Para a prisão Duas vezes na semana Para receber o treinamento Por parte Dos detidos Cada sessão Dura em torno de Uma hora e trinta É um projeto Bem legal Bem fantástico E que por dois meses Duas vezes na semana São dezesseis aulas Em dezesseis aulas Dá pra ter um grande avanço No cachorro Mas eu acredito Bem mais Que o avanço É bem maior No treinador Na pessoa No presidiário No detento Do que no cão Óbvio que o cão Também vai ter Um grande avanço Mas o avanço maior É sempre na pessoa Que tá treinando Sem dúvidas alguma Até porque O cachorro tem Uma capacidade De se modelar Ou de se readaptar A novos ambientes Muito mais fácil Do que a gente A gente também tem Nós temos Essa capacidade De nos adaptar A novos ambientes Super fáceis Mas o cachorro É mais fácil ainda Tá Então isso é muito legal E sem contar O benefício pro cachorro Você tira o cachorro De um local Que é estressante Que é um abrigo Você leva o cachorro Pra um outro ambiente Onde ele vai ser reforçado Onde ele vai ter condicionamento Isso também é bom Então existe um processo De socialização E de sociabilização Que é o cachorro Andar num veículo Chegar num outro ambiente Receber reforço Ter contato com outras pessoas Então isso é muito 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 bom Pra cada cachorro Beleza? Bom Aí vamos aqui Em 2018 A Dutch Cell Dogs Ganhou Peraí Deixa eu ver se tem alguma Antes da gente começar aqui Antes da gente Vamos ver aqui Os comentários Aí o Thiago escreveu aqui Que notícia massa Pena que no Brasil A chance é mínima De funcionar Junto com os presos Sendo que seria Uma ação conjunta Com o governo Que não funciona Teria que ser Uma ação privada Cara É Verdade Eu acho que faz Muito sentido Isso que você falou aí Tiagão E é bem difícil A gente falar de fora Aqui né Que nem Pô Esse projeto aí Que eu comentei com vocês Que ia rolar E não rolou Ele não aconteceu Por falta de verba Né E talvez se fosse Uma empresa privada Eu acho que teria rolado Então a gente treinaria Novos adestradores Né Não detentos Né Treinaríamos novos adestradores Para esses novos adestradores Treinarem os cães É E esses cães Terem uma Um processo de Adoção mais rápido Para quem assistiu O Radar Pet Que foi o programa Que a gente participou Durante 10 episódios Em um dos episódios É mostrado Esse trabalho Que o Jorge Pratica em ONGs Há um bom tempo Já né E foi Foi apresentado Aí esse trabalho Numa Numa Não só em ONGs Né Num centro de controle De zoonoses Se não me engano De Jundiaí Que esse trabalho Foi feito pelo Jorge Foram feitos Acho que 15 sessões O Jorge treinou Não sei se eram funcionários Como eu não participei Desse episódio Eu não estava Dentro do negócio Mas o Jorge treinou Os funcionários A lidarem melhor Com os cães Isso melhora No convívio Com eles Melhora no manejo E melhora no processo Adotivo também Tá Tem uma O relacionamento Aí a Jaque escreveu aqui O relacionamento entre humanos E animais Com toda certeza Nos torna pessoas melhores Total Jaque Eu sou uma pessoa Muito melhor Depois que a escolha chegou Bom Vamos lá Em 2018 Em 2018 A Dutsel Dogs Ganhou a autorização Para treinar Em 13 instituições Neste programa de treinamento Pelo país O projeto impactou A vida de 126 detentos Gente Olha que louco 126 caras Esses 126 caras Que devem ter treinado Vários cães Incluindo os jovens E o número igual de cães 126 cães Treinados E reintroduzidos A sociedade Para adoção Olha que fantástico Cara Se todo local Fizesse um treinamento De 10 cães Puta Ia ser muito foda Se todo preso Se a gente pegar Todo detento E ensinar ele Uma profissão Ou a treinar um cachorro Ele vai treinar Todos os cães Do Brasil Com certeza O difícil é que Mais ou menos Aí o que o Thiagão falou Isso não existe Isso não ocorre Isso não é feito Sei lá por que Muito do governo Aqui tem muita coisa errada Mas eu não vou entrar nisso Porque esse não é o meu foco O meu foco aqui Não é falar de política E sim das coisas legais Que a gente pode fazer Para os nossos cães E para os outros cães Mas vamos lá Seguindo aqui 126 E o número igual de cães Uma pesquisa Sobre a eficácia Desse projeto Está em andamento E os primeiros resultados Devem ser Conhecidos Até o final de 2019 Randunion Randunion Quando eu falo para vocês Que existe uma coisa Extremamente importante Sobre treinamento de cães Que está ligada Ao hormônio produzido Vocês precisam ficar Muito atentos a isso Porque esse mesmo hormônio Que é produzido No momento do treinamento Ele pode ser produzido Num momento De estresse Num momento De um grande De um grande caos Então isso Então isso é muito 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 importante A gente sempre Está focado Em entender Qual hormônio O nosso cão Está produzindo Naquele momento Que tipo de hormônio Eu posso fazer O meu cachorro Produzir Enquanto eu estou Correndo Com ele Que tipo de hormônio O meu cão Pode produzir Enquanto ele está Sozinho Em casa Que tipo de hormônio O meu cão Pode produzir Sempre que eu dou Uma bronca nele Sempre que ele passa Por um processo De pressão Eu vou contar uma coisa Para vocês aqui Eu vou estar rolando Eu estou fazendo Um estudo Particular Eu não posso fazer Nenhum estudo Muito grande Assim Até porque Eu não sou veterinário E tudo mais Mas eu estou fazendo Um estudo empírico Até o momento Ele é empírico Que Eu já fiz algumas pesquisas E eu já descobri Que isso existe sim A escane Ela tem um problema Gastrointestinal Mas esse problema Gastrointestinal Ele pode estar ligado A um hormônio Produzido Quando ela está Sozinha E isso Não é uma coisa Que a gente consegue Que eu consigo Prever Ou qualquer coisa do tipo Então eu preciso Fazer muitos testes Com ela Entender quanto tempo Quantas horas Para eu catalogar Mas eu já venho Catalogando Já venho colocando No papel O negócio é o seguinte Por mais que eu faça Gasto de energia E aí eu tenho que fazer Diversos tipos De tempo De gasto De energia Ligados A quantidade De tempo Que ela vai Ficar sozinha Para eu entender O quanto ela precisa De um gasto De energia Para a quantidade De tempo A qual ela vai Ficar sozinha Bom Resumindo É um negócio Bem complexo Que pode demorar Anos para acontecer E que possa nem Acontecer Que ele pode morrer E eu possa Nem concluir Esse estudo Que eu vou fazer Empiricamente Somente Em cima dela Mas é um negócio Que é o seguinte Eu sinto hoje Eu sinto não Eu vejo hoje Que ela tem Ataques de gastroenterite Geralmente quando ela Fica mais de Doze horas Sozinha E por mais que ela Fique mais de Doze horas Sozinha E ela não Destrua nada E ela tem E ela tem Os brinquedos Destinados Para ela Naquele momento Ela entra Num processo De gastro De defecar mole De fazer cocô mole Depois de alguns dias E alguns E tem algumas Algumas questões De muco No cocô dela Tipo sai um sanguezinho E etc E tal E nesse último curso Que eu estava Semana passada Eu encontrei uma veterinária A gente até tirou uma foto Que é amiga minha Na verdade Eu não a conhecia Não a conhecia Ela me conhecia Eu não conhecia ela E ela virou minha amiga Lá nesse dia Porque eu falei Sobre isso com ela E ela falou Rafa, eu tenho um estudo Que eu posso te mandar Para você ler sobre isso Então É concluindo Muito do hormônio Produzido na Scully Depois de um X tempo Que eu ainda não descobri Pode estar ligado A esse processo Dela ter essa gastroenterite Então talvez a Scully Tenha um ataque De gastroenterite Depois de doze horas Que ela fica sozinha Depois de dez horas Que ela fica sozinha Então eu preciso entender O quanto eu tenho Que dar de gasto de energia Para que ela consiga Ficar doze horas Sozinha dentro da minha casa Sem que tenha outro cachorro Pode ser que eu consiga Um resultado sobre isso Pode ser que eu nunca Consiga um resultado sobre isso E eu Está tudo certo Está tudo ok Até porque é algo empírico Eu não posso passar Muito para frente Mas eu só estou contando Para vocês Que mesmo o meu cachorro Também passa por isso E como o cachorro de vocês Pode passar E vocês às vezes Ficam tentando buscar Medicamentos Para aquele negócio E às vezes não é isso Que vai resolver o problema É se entender Quanto tempo Para quanto tempo Então é quanto tempo Ela pode ficar sozinha Para quanto tempo Ela vai não produzir Não ter esse estresse Que pode levar A um ataque de gastroenterite E aí ela meio que demora Dois dias Para voltar ao normal Ela fica quase um dia inteiro Sem comer E aí depois ela volta Depois desse um dia Ela volta a se alimentar E as fezes voltam ao normal Tá? Então muito louco isso Está vendo? Uma matéria Que não tem nada a ver Me trouxe a isso Mas é bem legal Acho que é um conteúdo Bem bom para você Que está aqui E se passa por isso também Beleza Então vamos lá Olha lá onde eu estava Pô me perdi Protocolo Esse projeto muda O futuro dos cães Espera aí Deixa eu ver De 2017 Até o início deste ano Foram coletadas Medidas de cortisão Ah, estava aqui Nessas medidas de cortisão Beleza Esse projeto que muda O futuro dos cães E de pessoas Me comove De maneira difícil De explicar Isso é a A Lohane Lohane Luz Que falou, né Mas está me comovendo Aqui também Viu, Lohane Me peguei Mais de uma vez Com Me peguei Mais de uma vez Com um nó na garganta E lágrima nos olhos Enquanto lia Tudo o que o site E as redes sociais Da Dutch Cell Dogs Disponibilizaram De informação Acho que a principal razão Foi comprovar O quanto incríveis São Esses seres peludos No que se refere A despertar Bons sentimentos Nos humanos Para quem Como os prisioneiros Esta Está numa rotina Árida E sombria Atrás das grades Isso é Como um milagre Mas Fundamentalmente O projeto Comprova o valor social Dos cães Professores De compaixão Respeito Fidelidade Dignidade E amor Sem cobrar nada Basta que ganhem Atenção E uma vida digna Faz eu ter certeza Que uma boa E eficiente Política De proteção animal Deveria ser De interesse Mais amplo E interdisciplinar Chegando às pastas De assistência social E educação Apenas para citar Duas das mais Importantes áreas De um governo sério Além de segurança pública Como mostrar o exemplo Holandês Quando pensamos Na delicada tarefa De desenvolver A sociedade Uma pessoa melhor Depois de ela Cumprir a sua pena Cara Esse parágrafo É fantástico Tá E se você Não está acompanhando Vale muito a pena Você acompanhar Depois clica aí E vê Bom Eu vou seguir aqui Tá A Dutsel Dogs Foi fundada em 2007 Por Marley Sbets Em 2012 Se transformou Em uma fundação Que depende De voluntários E doadores Em contato Com a fundação Perguntei De onde surgiu Essa ideia Tão original A resposta Veio carregada De uma Assertividade holandesa Ambos estão presos Eles entendem Uns aos outros Porque eles sabem O que é viver Atrás das grades Os prisioneiros Têm o tempo E os cães Precisam de ajuda Faz muito Sentido Um ponto Destacado No relatório Disponível No site É que Ali Na sessão Por 90 minutos O detento O instrutor Da fundação E o monitor Do sistema Prisional Estão em equipes Equiparados Eles estão juntos Pelo cão As diferenças Postas Pela autoridade Se desfazem E isso faz Com que o detento Lembrar como A vida Não precisa Ser uma disputa Mas Cooperativa E amigável O método De treinamento Adotado É por Reforço positivo E uso do clicker Que é muito O que a gente Que é muito não Que é totalmente O que a gente usa Dentro do manual Do cão ideal Ignora-se o comportamento Negativo Igual a gente faz No manual do cão ideal Do cão E premia-se O positivo Exatamente a mesma coisa Que o manual do cão ideal Ensina vocês a fazer Quem é aluno Pode falar muito bem Sobre isso Isso direciona O cão Ao que ele faz bem O notável aqui É que Por osmose Vamos dizer assim O detento Inocula Essa lógica Também E começa a entender Suas próprias Atitudes Numa outra Perspectiva Os detidos Trabalham em si Habilidades sociais De comunicação Mano Tá aqui a chave Do negócio Que muda A vida das pessoas Principalmente As pessoas Que trabalham Com cães Quando a gente Entende O ignorar Comportamentos Inadequados E Premiar Bons comportamentos E se a gente Usa isso Pra nossa vida A gente muda Nossa vida Também Quando a gente Não entende O ignorar Comportamentos Inadequados A gente Fica retrucando Comportamentos Inadequados Das pessoas Faz sentido Isso pra vocês? Caralho Caiu minha ficha Aqui agora Muito louco Isso Então Treinar um cachorro Não somente Treina um cachorro Treina pessoas A serem melhores pessoas Caralho Fantástico Minha ficha Não tinha caído ainda Caiu agora Faz total sentido Isso Que matéria foda Boa Muito bom Beleza Do relatório Também retirei As seguintes Declarações De Fran Van Loon Membro da equipe Educacional Sênior Da instituição Jovem Blá Blá A interação Entre os meninos E os cachorros É muito especial Os rapazes São Confrontados Com o seu próprio Comportamento Eles resmungam Às vezes Quando um cachorro Não faz o que eles querem Mas Se você pergunta a eles Como você acha que é Eles vão em busca Da resposta Porque eles se identificam Com o cachorro Eu acho que o programa É ótimo Eles aprendem novamente A construir um vínculo Você pode ver isso Os últimos dias De treinamento São bastante emocionais Dizer adeus A um amigo É difícil Mas depois Eles olham Para a experiência Positiva Todos eles mantêm Na cela A foto do cão treinado Especial Me emocionei Com o final Dessa matéria Bem foda E eu me emocionei real Cara Eu Peraí Eu não sei se Eu não sei se Alguém tem um projeto Assim Mas se alguém tiver Eu estou Total disposto A fazer parte É um projeto Fantástico E vai muito Ao meu A minha vida É Eu preciso Escrever Para essa galera Que foi muito foda O que eu li Eu queria Eu queria agradecer Muito Alguém tem alguma coisa A dizer aí Eu sei que a gente Está em três pessoas Aqui Está tudo bem Não tem nada de errado Com isso Mas se alguém tiver Alguma coisa Para dizer Agora é a hora E agora é o momento Eu preciso escrever Alguma coisa Para essa galera E dizer que eu estou Junto E vou compartilhar Essa matéria Também Se você está Assistindo isso aqui E fizer sentido Para você Compartilha isso Dá um print Na tela Escreve aí alguma coisa Quanto mais pessoas Assistirem isso Melhor vai ser Para elas Melhor vai ser Para os cães E Pô Fiquei sem palavras Agora galera Mas Realmente Uma matéria Bem foda Que traz sim O que O que A headline Dela fala Na verdade O título dela fala Sobre homens Que ensinam cães E cães Que tornam homens Melhores Ela faz total sentido Uma matéria fantástica Sobre esse assunto Homem-cachorro Cachorro-homem E eu acredito Muito Que Existe sim Uma grande mudança De vida nas pessoas Quando elas adquirem Um cão E quando elas aprendem A treinar com o cachorro E tudo isso Faz total sentido Quando a gente Conecta Esse tipo de Treinamento Um treinamento positivo A um ser vivo A um ser humano Até porque Se a gente for pegar A base de estudos Behaviorista Eles utilizaram Muito isso Em ratos Em ratos Em laboratórios E tiveram Os mesmos Reflexos Então Toda base De estudos Ela é Extremamente Importante Tanto pra Fórmula Tanto Tanto Pras coisas Dietologia Natural Dietologia Quanto pras coisas De Behaviorismo Então Bem fantástico Bem foda A matéria E Gente Por mais que seja Uma matéria Um pouquinho Mais curtinha Mas acredito Que ela foi Uma matéria Bem impactante Estou bem feliz Por ela Se não me engano Décima Sei lá Perdi até as contas Décima quarta Matéria nossa Décima terceira Matéria do Notícia do Cão Sempre com conteúdo Diferente aqui Pra vocês Todas as quintas-feiras Às quinze horas Beleza? Se você quiser receber Um conteúdo diferenciado Também por e-mail Não tem problema não Eu mando conteúdo pra você É só você Se inscrever lá no meu Instagram Embaixo tem lá na bio Você vai lá E coloca o seu Cadastra o seu e-mail Eu vou te mandar um conteúdo Também por e-mail Tá? Todas as segundas-feiras Segundas-feiras Lembrando Blog do Dog Terça-feira Papo de impacto Não Pera aí Eu sempre me confundo Segunda-feira Blog do Dog Terça-feira Passeio guiado Pra podcast Quarta-feira Papo de impacto Tá? Quinta-feira Notícia do Cão Às quinze horas Sexta-feira Dog Challenge E a gente fecha a semana Com cinco conteúdos Fodásticos Pra vocês Todos os dias Às nove horas da noite Você recebe Uma pílula No Facebook Instagram E YouTube Pra quem não me segue Ainda no Twitter Vai lá no Twitter Eu tô também no Twitter Galera Beleza? Eu fico por aqui E a gente se vê Então no nosso próximo Presta atenção No nosso próximo Notícia do Cão Às quinze horas Tem mensagem Do Tiagão aqui E eu vou ler Se eu já li o livro Do Cão Do Cão Do Cão De Lorenz Já li sim Estou lendo Mãs Mãe Dog E é muito foda Estou procurando O A Agressão Mas é quase impossível Encontrar os livros deles Principalmente em português Todos esses livros Eu não tenho todos Né? Eu li o do Cão Do Do O do Do Lorenz Né? A gente fala Lorenz Eu li o do Lorenz Eu peguei emprestado Agora não me lembro Se foi com o Jorge Se foi com o Zomer Eu peguei emprestado Com alguém Eu não tenho esse livro Mas eu tenho Bastante conteúdo Que fica disponível Para os alunos Do Manual do Cão Ideal Em PDF Né? São acho que Cinquenta Entre livros E artigos Artigos científicos Tem muita coisa Muito boa lá Esse livro real É bem bom mesmo E agora Esse que você está procurando Sobre a agressão Não é um livro Que eu tenho Tá? A Agressão Mas é quase impossível Encontrar livros dele Se você encontrar Aí cara Me avisa onde você encontrou Geralmente em Sebo A gente encontra Esses tipos de livros Assim mais Meio jogados Aí você pega lá Tá bem amarelado Tá cheio de barata dentro Que a galera descarta isso E não sabe a importância De como Como que esses livros são Mas eu queria agradecer Assim pela dica E pelo bate-papo Beleza? Então eu fico por aqui E a gente se vê Então na semana que vem Às quinze horas Com mais um Notícia do Cão Lembrando Sempre ao vivo Se você tá assistindo Esse Notícia do Cão E achou que vale a pena Compartilhar Essa história aqui Isso que eu li aqui Pra outras pessoas Clica Dá um print aí na tela Bota um hashtag do cão Hashtag Notícia do Cão Marca aqui Eu vou republicar Isso aqui no Instagram Pra galera assistir Tamo junto E até Quinta-feira da semana que vem Amanhã não perde Dog Challenge Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau